Olá, vamos agora começar a estudar seções cónicas no plano. Então, o que é que são as seções cónicas? As seções cónicas são interseções de um cone, um cone circular reto, como cada um destes aqui, com planos. Estas interseções de planos com um cone chamam-se as seções cónicas. Aqui temos um exemplo de hipérbola, aqui temos dois exemplos de elipse, neste caso é um caso particular, que é uma circunferência, e aqui temos o exemplo de uma parábola. A diferença está na posição relativa do plano com o cone, a interseção dá diferentes tipos de curvas. Vamos agora começar a estudar este tipo de curvas. E porquê é útil estudá-las? Estas são as curvas, ou superfícies, no caso mais geral, mais simples depois de retas e planos. Enquanto as retas e planos são conjuntos de pontos dados por equações lineares, como ax mais by igual a c, no caso de uma reta no plano, ax mais by mais cz igual a d, no caso de um plano, no espaço, ou, aqui, um sistema de duas equações a três incógnitas, que é a interseção de dois planos no espaço, que corresponde a uma reta no espaço. As seções cónicas são descritas por equações com termos que são no máximo quadráticos, ou seja, equações do segundo grau, em xy e xyz. Nós vamos começar com xy, um plano só. Então, nós vamos estudar equações deste tipo. ax² mais bxy mais cy² mais dx mais gy mais f igual a zero. Em que o a, b, c, d, a e f são números reais. E vamos ver o tipo de curvas, o tipo de lugares geométricos, que são descritos por este tipo de equações. Tal como retas e planos, estes objetos são universalmente usados em modelos matemáticos que descrevem aplicações nas engenharias, na física, na astronomia, química, economia, etc. Estas curvas, chamadas secções cónicas, elas funcionam como o primeiro passo, além das equações lineares que representam retas e planos, e por isso elas são super importantes em aplicações. E as secções cónicas servem também, neste curso, como uma introdução a conceitos um pouco mais avançados, como a rotação de eixos e mudança de coordenadas gerais. Certo? Que, de fato, vão ser estudadas mais profundamente em álgebra linear. Começamos, então, com um tipo muito importante da secção cónica, a elipse, ou, no caso particular, uma circunferência. Definição da elipse. Portanto, uma elipse com focos F e F' é o conjunto dos pontos do plano, cuja soma das distâncias, a F e a F', a soma das distâncias aos focos, é igual a uma constante, que indicaremos como 2A. Então, a soma destas duas distâncias, para todo o ponto P da elipse, é constante. É igual a um certo número, que nós vamos chamar 2A. Se os dois focos coincidirem, se temos o F igual a F', então, esta curva passa a ser uma circunferência. Ok? Assim, o P, um ponto P pertence à elipse, se isso, ou se a distância de PF, mais a distância de PF', é igual a uma constante 2A. Ok? No caso de F igual a F', obtemos que o F é igual a F', portanto, aqui aparece duas vezes a distância de PF, igual a 2A, ou a distância do P ao foco, igual a A. E temos P a uma distância constante do foco, ou seja, temos uma circunferência de centro F. Ok? Vamos ver agora que, se nós escolhermos convenientemente o sistema de eixos, a elipse pode ser representada por uma equação bastante simples. Nós vamos tomar um sistema de coordenadas, em que os focos vão ser C₀ e menos C₀. Ok? Estão em cima do eixo do X, certo? Portanto, vamos representar aqui. Aqui estão os dois focos, C₀ menos C₀. Ok? E o C₀ é menor do que A. O A é a metade da soma das distâncias aos focos, de fato, né? Se nós olharmos aqui, se aqui temos focos, o C é esta distância aqui à origem, do foco à origem, e o A, né? É metade da soma da distância dos pontos, da elipse, a ambos os focos. Então, é claro que o C é menor do que A, né? Vamos ver que A é a hipotenusa deste triângulo do retângulo aqui. Certo? Então, pela definição, o PXY pertence à elipse se e só se a soma destas distâncias for dois A. Esta é a distância do XY ao foco em C₀. Esta é a distância de XY ao foco em menos C₀. Ok? Então, esta é a mesma coisa que isto. Rearranjando um pouquinho. Para simplificar, vamos elevar ambos os membros ao quadrado. E vamos obter uma expressão deste tipo. Voltamos a empurrar tudo para os vários lados da equação. E agora elevamos novamente ao quadrado e tentamos colocar as variáveis todas de um dos lados da igualdade e as constantes todas do outro lado. E chegamos a uma expressão deste tipo. E definindo B² sendo A² menos C² reescrevemos tudo isto como B²x² mais A²y² igual a A²b² ou dividindo tudo por A²b² ficamos com a equação final que nós queremos. Esta aqui. X² sobre A² e opção quadrada sobre B² igual a 1. Ok? Então, resumindo, se nós tomarmos um sistema de coordenadas tal que os focos F e F' estão sobre o eixo do X e a origem é o ponto médio entre os focos, então as coordenadas de um ponto qualquer da elipse satisfazem esta última equação. x² sobre o quadrado mais y² sobre B² igual a 1. Então, nesta equação nós temos que o B é igual a raiz de A² menos C² o 2C é o dobro da distância o 2C é a distância focal e 2A é a soma das distâncias dos pontos da elipse ao foco. Então, estes dados fazem parte dos chamados elementos da elipse. Os elementos da elipse que são números que caracterizam a elipse são os pontos A e A' B e B' que são chamados de vértices A e A' aqui são conhecidos como os vértices os segmentos A, A' e B' chamam-se eixos da elipse O eixo A' que contém os focos é considerado o eixo maior e o B' é o eixo menor que é ortogonal ao eixo A' e a excentricidade da elipse é o número E que é C sobre A que é a metade da distância focal dividida por metade da distância dos pontos aos focos. Quando F igual a F' nós vamos ter C igual a 0 e portanto A igual a B e a equação passa a ser a equação conhecida da circunferência a circunferência centrada na origem com o raio A e o raio A neste caso é exatamente metade do diâmetro que é os eixos maior e menor da elipse especial a distância digamos do ponto aos dois focos só que os focos são iguais. Então se calcularmos a excentricidade de uma circunferência obtemos C sobre A igual a 0 porque C é 0 enquanto que para uma elipse própria com focos distintos nós obtemos que o E está entre 0 e 1 então a excentricidade mede a proximidade da elipse de uma circunferência quando a excentricidade é 0 temos uma circunferência e quanto mais próxima de 1 a excentricidade mais achatada é a elipse. Aqui é um esboço dos elementos de elipse a representação gráfica então temos os dois focos entre os focos a distância é 2C a distância do foco a origem é C temos aqui os vértices o A e o A linha os vértices do eixo maior cuja distância entre eles é 2A então o A tem coordenadas A0 e o A linha tem coordenadas menos A0 de B a B linha eu tenho distância 2B então a coordenada do B é 0B e a coordenada do B linha é 0 menos B em que a relação entre A, B e C é dada por este triângulo retângulo aqui o C é a distância do foco à origem o A é a distância do foco a um dos pontos a distância do foco a este ponto aqui de fato ele é metade da soma da distância de qualquer ponto de elipse aos focos e o B é a altura aqui de um dos de um dos eixos de elipse é semi-eixo menor este aqui é considerado o eixo menor o B é semi-eixo menor o A é o eixo maior a linha é o eixo maior e a distância do A até a origem é A que é considerado também o semi-eixo maior da elipse nós de fato provamos que as coordenadas de um ponto arbitrário da elipse satisfazem esta relação nós deveríamos verificar adicionalmente que reciprocamente todo o ponto que satisfaz esta equação pertence à elipse com foco ou focos menos C0 C0 ok com C positivo e que o A é igual a B² mais C² bom isto pode ser visto com todos os pormenores no livro texto recomendado do curso certo que eu não vou apresentar aqui exemplos de aplicação identifique os elementos da elipse dada pela equação 6x² mais 10y² igual a 15 então nós vamos precisar determinar através da equação todos aqueles elementos da elipse ou seja a excentricidade os focos os vértices o eixo maior o eixo menor etc então a equação dada representa uma elipse porque bom porque reparem temos aqui uma constante vezes x² uma constante vezes y² igual a uma constante então eu vou dividir tudo por esta constante dividir tudo por 15 para ficar com 1 deste lado aqui e fico com esta expressão x² sobre 5 meios y² sobre 3 meios igual a 1 ou seja reparem que isto é a mesma coisa que x² sobre a² mas m² sobre a² em que o a² é 5 meios e o b² é 3 meios então o a² 5 meios é maior que 3 meios vai ser o eixo maior da elipse vai ser o segmento a a linha com o a vai ser a 0 e o a linha vai ser menos a 0 mas quem é o a o a² é 5 meios portanto isto aqui é raiz de 5 meios menos raiz de 5 meios o eixo menor vai ter o segmento b b linha em que o b é 0 b e o b linha é 0 menos b ok como é que eu calculo o b bom o b² é 3 meios então o b é raiz 3 meios certo o a e o b são sempre positivos como eu sei que a² é 5 meios e b² é 3 meios eu posso deduzir quem é o valor de c porque eu sei que a² é igual a b² mais c² na elipse logo eu deduzo que o c tem que ser 1 certo então os focos da elipse são c0 menos c0 então os focos aqui são 1 0 menos 1 0 a excentricidade da elipse é c sobre a então é 1 sobre raiz de 5 meios portanto fica raiz de 2 quintos identificamos os elementos da elipse está aqui a representação gráfica da elipse neste exemplo temos aqui f 1 0 f linha menos 1 0 nós vimos que o eixo maior corresponderia é horizontal porque tem o o valor maior daquela da expressão da elipse está debaixo do x² então temos aqui o a que é raiz de 5 meios menos raiz de 5 meios e o b é raiz de 3 meios menos raiz de 3 meios é 0 raiz de 3 meios menos raiz de 3 meios caso de elipses com centro diferente da origem se nós mudarmos o centro da elipse para um ponto x0 por 0 nós podemos reduzir ao caso centrado na origem transladando todos os pontos x e y do plano pelo vetor menos c ok então de fato nós vamos ficar com uma equação deste tipo o x quando a gente translada pelo vetor menos c passa a ter coordenadas x menos x0 e o y passa para y menos y0 então em relação a este ponto a elipse tem este tipo de equação a equação anterior é que eu substituo x menos x0 e o y por y menos y0 ok neste caso nós estamos assumindo todos estes exemplos que eu apresentei aqui o que o a maior que o b certo o eixo maior é horizontal portanto o número que está aqui em baixo este a é maior que o b então estamos assumindo o eixo maior horizontal se o eixo maior for vertical basta trocar o lugar do x com o y então ficamos com estas expressões aqui certo então nós identificamos qual é o eixo maior essencialmente olhando qual é o maior entre o a quadrado e o b quadrado e se o maior quadrado estiver de baixo estiver no denominador de x então o eixo maior é o x estiver no dominador de y o eixo maior é no y na direção de y horizontal ou vertical uma representação da translação do centro do sistema de coordenadas então eu tinha aqui o ponto p x y e aqui o vetor c da origem é x zero e o y então em relação a este ponto o vetor p agora passa a ter coordenadas x menos x zero y menos y zero que é só fazer p menos o c ok tanto é como se o nosso c fosse o novo sistema do novo ponto da origem do sistema de coordenadas um novo sistema de coordenadas certo então eu posso pegar nas coordenadas x e y no sistema original e no novo sistema é x menos x zero y y zero como eu assumi que este ponto vai ser o centro o novo centro da elipse ok então eu vou escrever a equação da elipse substituindo o x e y por x menos x zero y y zero e obtém a relação que eu quero veremos seguir mais exemplos de aplicação